Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Julia Doural, Único Implante de Porto Alegre e hoje eu vim responder uma pergunta que nós tivemos na nossa caixinha de perguntas. Então pessoal, o tempo de visita vai depender muito da etapa da cicatrização que você está logo após a colocação do seu implante. De início, nós pedimos que você venha a cada três meses para nós acompanharmos de certo esse processo de cicatrização. Após isso, o indicado é que você venha nos visitar de seis em seis meses para fazermos o raio-x e principalmente fazermos a limpeza dental. Para mais dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente e caso aconteça alguma coisa fora do comum antes desse prazo, não hesite em nos chamar. Um abraço! Tchau!